Todos têm a apostila de fé, né? Vocês têm o trabalho sobre a fé? Então, a gente vai começar a nossa aula sobre fé. Nós vamos começar agora a nossa aula sobre a fé. Então, o que é fé? Todas as vezes antes de eu começar as aulas, toda vez que é um assunto novo, eu gosto de dar uma definição. Do que é aquele assunto que a gente vai falar. E fé and faith, a definição de fé, the definition of faith, sempre foi algo muito difícil pra mim. Porque é algo tão... é algo que não é palpável. é algo que fala de alguma coisa que está no nosso interior. Então, pra mim, era muito difícil entender e poder explicar, colocar em palavras o que era fé. E eu sempre conto essa história que um dia eu li em Hebreus 11 e 1 que um dia eu li em Hebreus 11 e 1. Vou pedir pra todos abrirem aí... Então, vocês podem abrir a Bíblia em Português e eu vou ler em Hebreus 11 e 1. Sim, o inglês já está aí na postil. E se você lê em inglês, você tem ele lá. Então, Hebreus 11 e 1. Hebreus 11 e 1. Eu descobri essa passagem. I've discovered this Bible verse. Que fala assim, Ora, that says, well, a fé é. Faith is. E eu falei, pronto? And I said... Agora eu vou decorar esse versículo. I said, great. Now I'm going to memorize this verse. Qualquer pessoa que perguntar pra mim o que é fé. And whenever someone asks me about faith, é isso que eu vou responder. This is going to be my answer. Pronto. Done. Então, pra mim, fé se tornou. So, faith became for me. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. The substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Então, qualquer pessoa que chegava pra mim e falava, Ah, você sabe o que é fé? And whenever people ask me Do you know what faith is? Claro. Of course. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. The substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Até que Deus veio me explicar o que isso significava. Until one day God actually explained to me what that actually meant. Eu falei, ah, sim. I was like, oh, yeah. Agora faz sentido. Óbvio. Now it will make sense. Duh. Então, eu posso falar pra vocês esse versículo de trás pra frente. So I can tell you guys this Bible verse from to back, back to front. Com as minhas próprias palavras. With my own words. Com as suas próprias palavras. With your words. Que agora fez sentido. Because now it makes sense. Então a fé é a certeza. So fate is a certainty. Que as coisas que você está esperando que aconteçam That what we're hoping that will happen Elas vão acontecer. They're going to happen. Ainda que eu não possa haver nenhuma evidência. Regardless of what we see through our physical eyes. Ainda que as circunstâncias ao meu redor apontem pra algo totalmente diferente. Or regardless of the circumstances surrounding us. Eu continuo acreditando I continue to believe Que aquilo que eu estou esperando That what I'm hoping for Vai acontecer. Will happen. Então pra fé existir So for faith to exist Primeiro você tem que ter uma expectativa Uma esperança em algo So first you need to have a hope for something Uma expectativa Você tem que esperar alguma coisa You have to wait for something You have to be waiting on something And hoping for something Então quando você imagina algo So when you imagine something E você espera que aquilo vá acontecer And you hope that this will happen And you're waiting on it E você tem a certeza absoluta And you have the absolute certainty Que vai acontecer mesmo That it will actually happen Isso é fé This is faith Agora ficou mais claro? Is it clear? E essa certeza So the certainty Ela vai Ela nos ajuda a ver Além das nossas próprias limitações It helps us see beyond our limitations Por isso que em 2 Coríntios 5, 7 Fala That's why in 2 Coríntios 5, 7 The Bible says Nós andamos por fé E não por vista We walk by faith And not by sight O que isso significa? What does this mean? Que a gente caminha A gente vai em rumo A algo That we walk Towards something Que esperando que aquilo aconteça Ainda que a gente não vê Expecting it to happen Even though we cannot see yet Through our eyes Em Mateus 19, 26 In Matthew 19, 26 Tem uma promessa There's a promise Como Para os homens Algumas coisas são impossíveis For men This is impossible Mas para Deus But with God Todas as coisas são possíveis All things are possible Existem dois tipos de fé There are two types of faith A fé natural Natural faith E a fé sobrenatural And supernatural faith A fé natural Natural faith Todo mundo tem Everybody has Todo mundo nasceu Com essa porção natural de fé Everybody was born With this natural portion of faith Até as pessoas que se dizem ateus Even those who say they're atheists Que eles falam Ah, mas eu não acredito em nada And they say Oh, I don't believe in anything Na verdade Eles acreditam Que eles não acreditam em nada Na verdade Isso foi uma piadinha A verdade Eu vou falar agora Até os ateus Têm fé Por quê? Por quê? Por exemplo Quando a gente Quando a gente Começa a trabalhar A gente faz um acordo Com o nosso chefe Então a gente fala Olha Eu me comprometo A fazer essa e essa função E no final do período Que pode ser, né Um mês Uma semana Você vai me dar esse dinheiro A gente vê o dinheiro Não Mas a gente Começa a trabalhar Com a fé With the faith Que a gente Vai receber o salário No final do mês That at the end of the month We're gonna receive that salary Essa Essa é a fé natural This Is what natural faith means Que você Tem a capacidade You have the capacity De esperar Que algo aconteça To wait For something to happen Ainda que você Não tenha evidências Daquilo Even when you Don't have The physical evidence Of it Não é que você Chega pra trabalhar Todo dia It's not like You get to work Every day E o seu chefe Fala assim Ó, tá vendo Esse dinheiro aqui And your boss Is like Waving the money At your face Look at this Esse aqui É o seu dinheiro Do dia de hoje This is gonna be The money For today Eu vou colocar Aqui nessa caixinha Você vai pegar Só no final da semana Mas pode trabalhar Tranquilo Com a certeza Que o dinheiro Tá aqui na caixinha E que ele é seu E que você vai pegar Quando chegar o tempo Amém? Não é assim Por exemplo Se eu me levantar Eu tô vendo a cadeira Que tá atrás de mim Mas eu lembro Que tinha uma cadeira Quando eu me levantei Então eu tenho A expectativa Que a cadeira Ainda esteja lá Então na minha fé Eu vou tomar A decisão De dar um passo Pra trás E sentar Sabendo que eu não vou cair Alguém podia ter tirado A cadeira Sem eu ter visto Mas essa fé natural Que nós temos É que dá Essa habilidade Pra esperar Pelas coisas Que nós não vemos Mas então O que seria A fé sobrenatural? Porque pelo que eu expliquei A fé natural É exatamente O que eu já tinha Explicado antes Porque parece que É a mesma coisa Das coisas Que eu tinha Primeiro explicado Como sendo Fé Parece que É o mesmo O que eu tinha Explanado Como o significado De fé Em geral A fé sobrenatural É um dom De Deus É um dom De Deus E é essa fé Sobrenatural Que pode nos salvar Porque a fé natural Ela está limitada A coisas naturais Então o dinheiro No final do mês É algo natural Então o dinheiro Que você vai receber No final do mês É algo natural A cadeira Que eu sentei É algo natural Mas a salvação Essa promessa Que Deus Ele vai consertar Tudo aquilo de errado Que a gente fez No passado Isso a gente Só vai ver Quando a gente Chegar Num mundo Sobrenatural Quando a gente For levado Para o céu Quando a gente Vê diante Do tribunal De Deus Porque a fé Nas coisas Naturais A gente Pode não ter visto Acontecer Com a gente Ainda Mas a gente Já viu Acontecendo Com todas As outras Pessoas Que trabalham O mês Todo Por exemplo Ainda que Não tenha Chegado A nossa Hora De trabalhar E receber O nosso salário Mas a fé Sobrenatural Ela nos leva A crer Em algo Que ainda Nunca Aconteceu Com ninguém Que ninguém Pode vir aqui Contar Para a gente Olha Eu já Fui arrebatado Eu já Participei Do julgamento E é assim Assim que acontece Então faz Exatamente Dessa maneira Que vai dar certo Não A gente Tá crendo Em pessoas Que tão Falando Coisas Que eles Também Acreditam Mas que Eles Pessoalmente Ainda Não viveram Não é um testemunho Um testemunho De algo real Que já aconteceu Com alguém É a crença Em outra crença Entendeu? É alguém Por fé Contou algo Pra gente E a gente Por fé Também Tá acreditando Claro que a gente Sabe Que tudo Começou Com as palavras Que Deus E Jesus Falou Das coisas Que eles Contaram E eles Avisaram E eles Descreveram Mas não existe Uma evidência Física Que nada Do que Deus Falou É verdade Então a gente Decide Acreditar Amém? É uma decisão A gente Decide Acreditar Em algo Qual a diferença Então Dos ateus Os ateus Decidiram Acreditar Que nada Disso Existe E a gente Decide Acreditar Que tudo Existe Amém? Amém? Um pouco Complexo Aí o final Da explicação Mas a fé Sobrenatural É como uma semente Que Deus Coloca No nosso coração É uma semente Pequena Que ela Vai crescendo Com o tempo Um dia A gente Toma A decisão De acreditar Em algo Mas aí A gente Começa A ter Experiências Com Deus E a gente Começa A ler Mais a Bíblia E aí Essa semente Ela vai Crescendo Ela vai Criando Raízes E ela Vai ficando Mais firme E ela Vai se tornando Inabalável E chega Uma hora Que ela Começa A dar Frutos E é isso Que a gente Vai ver Agora Como que Isso Funciona Quando o Espírito Santo Que a gente Tem Em nós Começa A Revelar Pequenas Coisas Para a gente É quando Essa semente Começa A se desenvolver Então Eu acreditava Em Jesus Antes De eu Me converter Só que Eu acreditava Em algum Outro Jesus Não O mesmo Que eu Acredito Hoje Eu sabia Que tinha Essa pessoa Jesus Que Era O Filho De Deus Que Tinha Morrido Numa Cruz Mas Eu não Entendia Porquê Eu não Entendia Como Isso Se relacionava Com a Minha Vida Não Entendia Qual Era Importância De nada Disso Tipo O que Eu Tenho A Ver Que Jesus Veio Morreu Eu Não Entendia Qual Era A Importância Disso Para as Pessoas Mas Eu Conhecia Esse Nome Jesus Eu Conhecia Esse Fato Da Crucificação Mas Um Dia Quando Deus Ele Colocou Essa Semente De Fé Sobrenatural No Meu Coração Eu Comecei A Ter Uma Desconfiança Que Jesus Era Alguém Diferente Eu Comecei A Ver Que Esse Jesus Era Uma Pessoa Diferente Da Pessoa Que Eu Conheci A Realize Little By Little That This Jesus Was Someone Different Than The Jesus I Need Before E A Primeira Coisa Que Essa Fé Trouxe De Certeza No Meu Coração Foi Que Ele Era O Filho De Deus O Que Quer Que Isso Signifique Então Eu Falei Amém Ele É O Filho De Deus Não Entendia Como Não Entendia A Trindade Mas Eu Comecei A Falar Bom Ele É O Filho De Deus Ele É O De Deus Mas Ele É O Único Ele É O Único Que Pode Salvar Ele É O Único Que Pode Ser Adorado E Aí Eu Comecei Não Sei Por Que Eu Não Tenho A Resposta Mas Eu Acredito Nessas Coisas Porque Deus Ele Foi Me Trazendo Experiências Que Iam Confirmando As Coisas Que Primeiro Eu Já Estava Crendo Amém Então Essa Fé Ela Vai Crescendo Pelas Experiências Por Que Vamos Todo Mundo Abrir Romano 5 De 1 5 Let's Open Our Bibles In Romans 5 And Read From 1 To 5 Romano 5 Do 1 Ao 5 Então Diz Assim Sendo Pois Justificados Pela Fé Temos Paz Com Deus Nosso Senhor Jesus Cristo O Que Significa Que Pela Fé Nós Fomos Reconciliados Com Deus Através Do Sacrifício De Jesus Pelo Qual Também Temos Entrada Pela Fé A Esta Graça Na Qual Estamos Firmes E Nos Gloriamos Na Esperança Da Glória De Deus Então Que Nós Temos Acesso A Presença De Deus E Que Esse É Um Favor E E Não Somente Isso Mas Também Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, peraí, vamos ver direitinho esse 3, 4 e 5. Então, aqui está falando de algumas experiências que a gente tem nas nossas vidas. As tribulações, a paciência, a experiência, a esperança, confusão e amor. E aqui está falando que uma coisa leva a outra coisa. Então, por que algo acontece com a gente e vai produzir um fruto? Então, porque algo acontece com a gente, vai produzir um fruto. Então, aqui, começando pela tribulação, Sabendo que a tribulação produz a paciência. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Aqui está a nossa paciência. O que isso quer dizer? Todas as vezes que a gente passa por um momento difícil nas nossas vidas, E a gente confia em Deus, E a gente busca Deus, E a gente ora a Deus, E a gente fala, Deus, Você está vendo esse meu problema? Você está vendo o que está acontecendo comigo? Eu preciso do milagre. E aí, o milagre chega. E aí, da próxima vez que você está passando por um problema, Alguém abre a porta, por favor? Todas as vezes que a gente está passando por um problema, E a gente de novo ora. Deus está vendo de novo esse meu problema. Faz um milagre de novo. Mas eu sei que o senhor fez um milagre da outra vez. Mas eu sei que o senhor fez um milagre da outra vez. Então, eu continuo esperando. Porque eu sei que o senhor vai fazer um milagre de novo. E por que que traz essa paciência, essa perseverança? Porque, na primeira vez, a gente passou por aquele problema, por exemplo, por um dia. E a gente orou naquele dia. E no dia seguinte, o milagre chegou. Aí, na próxima vez que a gente está passando por um problema, A gente fala, não, esse primeiro dia normal já aconteceu. Aí, chega o segundo dia. Fala, Deus, você já fez uma vez. Você vai fazer de novo, né? Eu sei que já estamos no segundo dia, eu não vi nada. Mas vou esperar mais um pouco. Porque o senhor não falhou comigo daquela vez. E a gente consegue esperar dois dias. E aí, chega na terceira vez. E na terceira vez, a gente fala, Deus, Já se passou uma semana. Mas na outra vez, foi um dia. Na outra vez, foi no segundo. Eu não sei quando, mas eu continuo esperando. Estou aqui, hein? E a nossa paciência vai aumentando. E a nossa perseverança vai aumentando. E a gente consegue suportar mais coisas. E mais tempo. Por mais tempo. E por mais tempo. Confiando que Deus vai fazer. Porque a gente viu que Deus foi fiel da primeira vez. Ele foi fiel na décima vez. E agora já faz três anos que eu estou esperando. E eu continuo firme. Porque eu já tive experiências de que Deus, Ele nunca falhou comigo até hoje. A música, uma das músicas que tocou ontem, foi assim que, o verso. Uma das músicas que foi jogada ontem. Ele falou assim, você nunca falhou comigo até agora. Ele disse, você nunca falhou comigo até agora. Então, eu não tenho motivo nenhum para duvidar. Então, eu não tenho nenhum motivo para duvidar. Que o Senhor vai agir de novo. Porque o Senhor nunca falhou comigo até agora. Porque você nunca falhou comigo até agora. E não vai ser agora. Então, é isso que está falando sobre a tribulação traz paciência. E é por isso que fala que a paciência traz a experiência. E é por isso que fala que a paciência traz a experiência. Por que? Ou experiência. A paciência traz experiência. Por que a paciência traz experiência? Por que eu passei por uma vez. Eu esperei, eu fui paciente. E isso me trouxe uma experiência no final. E eu vou me lembrar dessa experiência. Da próxima vez. E eu vou esperar mais tempo. E eu vou poder suportar mais coisas. E eu vou poder suportar mais coisas. Porque eu vou me lembrar dessas experiências. E essa experiência, ela traz esperança. Por que? E a experiência traz esperança. Por que? Porque a minha esperança vai estar. Porque a minha esperança. Que nenhuma das experiências anteriores que eu tive com Deus. Will be that none of the experiences that I've had before with God. Ele falhou comigo. He failed. Então eu vou continuar esperando o milagre. So since God never failed before. I'll continue to wait on the miracle. Eu vou continuar tendo essa expectativa. Essa esperança. E essa expectativa. Expectativa é algo fundamental para a gente como cristão. Expectation is something very important for us. Porque se você não espera nada. Because if you don't wait on anything. Nada vai acontecer. If you don't expect anything to happen. Nothing will happen. Você primeiro tem que colocar sua esperança. Sua expectativa em algum lugar. You have to put your hope and your expectation on something. Amém? E o que acontece quando a gente coloca a nossa expectativa em homens e não em Deus? And what happens when we put our expectation on men instead of God? Quando a gente coloca as nossas expectativas nas nossas próprias forças. E não no poder de Deus. Instead of the power of God. A gente acaba frustrado. Porque Deus ele nunca vai falhar. Mas não significa que outras pessoas não vão falhar com a gente. Mas isso não significa que outras pessoas não vão falhar. Não significa que nós mesmos não vamos falhar. Isso não significa que nós não vamos falhar. Porque às vezes a gente falha a nós mesmos. A gente acha que a gente vai fazer algo. A gente promete coisas para nós mesmos. E a gente mesmo cumpre. E às vezes tem pessoas que ficam frustradas com elas mesmas. E também ficam frustradas com outras pessoas. Mas a frustração que outras pessoas causaram na gente ou nós mesmos. Não pode limitar as nossas expectativas em Deus. Porque conforme essa fé sobrenatural ela vai crescendo nos nossos corações. A gente vai tendo mais experiências com Deus. E a gente experimenta mais da fidelidade dele. E a gente é capaz de esperar e ter expectativa em coisas maiores. E nós estamos capazes de esperar em coisas maiores e maiores. Em Deus. Em Deus. Porque Ele nunca vai falhar. Porque Ele não vai nos falhar. Amém? Amém? Assim como Ele não falhou até agora. Assim como Ele nunca vai nos falhar. Amém? Amém? Que mais? Eu já nem sei mais onde eu estou aqui na lição. Bom, então a fé, essa fé sobrenatural, é a fé que pode nos salvar. Porque a gente não tem certeza da nossa salvação. A gente não tem evidências que a gente é salvo. E a pergunta de um milhão de dólares. É, eu vou ser salvo? Am I going to be saved? Minha família vai ser salva? Will my family be saved? Mas essa pergunta. But this question. Nunca vai poder ser respondida por ninguém. Will never be able to be answered by anyone. Por quê? Why? Porque essa salvação. Because the salvation. Depende da nossa fé sobrenatural. Depends on our supernatural faith. O que é a fé de novo? What is faith again? É a certeza absoluta. It's the absolute certainty. Que as coisas que eu estou esperando. That the things that I'm waiting on. Vão acontecer. Will happen. Vão acontecer. Will happen. É essa certeza. It's the certainty. Você é salvo? Are you saved? Se você tiver certeza que você é salvo. If you are certain that you are saved. Você vai ser salvo. You'll be saved. Mas, por exemplo, a minha mãe morreu faz pouco tempo, né? Vocês sabem. So, as an example, my mom just passed away recently. A primeira pergunta que veio na minha cabeça. The first question that came to my mind. Porque, quer dizer, a segunda, né? Actually, the second. Porque o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. So, the first thought was. Agora, minha mãe está bem. Está com Deus. Now, my mom is good. She's with God. Mas, aí, veio a pergunta. But then, the question arise. Mas, como eu tenho certeza que minha mãe foi salva? How can I be certain that my mom was saved? Eu posso ter certeza? Can I be actually certain? Deus vai vir aqui me trazer a evidência da salvação da minha mãe? Will God come down to earth to bring me evidence that she's actually saved? A única coisa que eu posso fazer é crer. The only thing that I can do is believe. Quais são as evidências que eu posso ter? What are the evidence that I have? Das atitudes da minha mãe. Her attitudes that she had when she was young. Que me parece. Which, seem like. Me faz acreditar. They make me believe. Que sim, ela era salva. Ela foi salva. That yes, she was saved. Mas, eu tenho a prova aqui. Jesus veio aqui abrir o livro da vida e me mostrar que o nome dela está lá? Did Jesus come down, open the book of life and show me her name? Não. Então, a única coisa que eu posso esperar é na evidência das coisas que eu mesma vi e que eu creio que são suficientes. De acordo com o que está escrito na Bíblia. Amém? Amém? Então, você é salvo. So, are you saved? Você crê que você é salvo? Do you believe that you're saved? Você acredita que Jesus é o seu único Senhor e Salvador? Do you believe that Jesus is your only Lord and Savior? Você acredita que Ele morreu pra fazer certo tudo o que você fez de errado? Do you believe that He died to make all things that you did wrong, right? Porque se você crê nisso porque se você crê nisso e essa certeza é inabalável você é salvo? Se você confessa com seus lábios se você confessa com seus lábios e dizer, sim, eu sou, eu sou, sim eu creio, Ele é o meu único Senhor e Salvador eu acredito em tudo isso essa sou eu essa sou eu está salvo amém? Amém? Então, vamos continuar aqui essa semente, então, ela vai crescendo pelas experiências essa semente da fé sobrenatural que Deus coloca no nosso coração ela vai crescendo e ela vai ficando mais forte através dessas experiências mas a Bíblia fala que tem uma outra maneira da nossa fé aumentar que é através da leitura da Bíblia por que a leitura da Bíblia aumenta a nossa fé? porque está contando a experiência de outras pessoas daquilo que eles viveram daquilo que eles passaram das promessas que eles alcançaram dos benefícios que eles receberam das leis que eles cumpriram e as bênçãos que chegaram a eles das leis que eles quebraram e das consequências que vieram e das consequências que eles viveram e eu falo, não, eu também quero viver essas promessas eu também quero esses benefícios ou então, não, eu não quero essas consequências ou, não, eu não quero essas consequências então, é por isso que a leitura da Bíblia aumenta a nossa fé amém? amém? que mais? o que mais? quando a gente vê, né que Deus, ele responde a oração das pessoas a gente fala por que que ele não responderia a minha oração já que ele não faz diferença entre as pessoas até o exemplo que eu dei da minha mãe por que que a Bíblia aumentou a minha fé sobre a salvação da minha mãe por que lá eu vi exemplos e eu falei, sim a minha mãe fazia todas essas coisas Jesus era o único Senhor da minha mãe sim, ela confessava Jesus então, tudo me faz acreditar que sim, foi salvo amém? amém? a fé sobrenatural, ela também resulta em obediência the supernatural faith will bring the consequence of obedience se a fé é como uma semente if faith is like a seed ela vai crescer it will grow e ela vai dar um fruto and it will give fruit então, a gente pode considerar que a obediência seria um fruto dessa fé mas como? o que tem a ver uma coisa com a outra? porque todas as vezes quanto mais fé a gente tem menos dúvidas a gente tem e assim mais obediente eu vou ser aquilo que Deus está falando que eu deveria fazer então eu creio em Deus eu sei que Deus é bom eu sei que as leis vão me trazer benefícios então ainda que eu não entenda eu acredito nessas coisas mais e mais porque eu vi tudo que Deus todas as vezes que Deus agiu na minha vida foi pra fazer algo bom acontecer foi pra me proteger foi pra demonstrar o grande amor e o cuidado que Ele tem pra mim então isso me tira toda a dúvida de que se eu obedecer a Deus isso também vai ser uma coisa boa porque todas as experiências que eu tive me mostrou uma natureza de Deus me mostrou a natureza de Deus por exemplo você tem um amigo e você sabe que conforme vocês foram tendo experiência juntos e você sabe que vocês fizeram coisas juntos as características dessa pessoa foram sendo reveladas então você sabe as coisas que essa pessoa é boa você sabe as coisas que ainda precisam ser aperfeiçoadas você sabe as coisas que você pode confiar a essa pessoa e você sabe as coisas que essa pessoa pode te ajudar e você sabe as coisas que a pessoa não é tão boa naquilo e ela não vai poder te ajudar então essas experiências vão te trazer uma noção de quem é esse seu amigo e assim você vai confiando cada vez mais nessa pessoa você vai sabendo onde pisar nessa misão com Deus é a mesma coisa então conforme a gente vai confiando mais nele conforme a gente vai sabendo mais das características e das intenções e da natureza a gente pode dar passos maiores de fé sabendo que se a gente fizer tal coisa aqueles serão os benefícios e as consequências no caso das leis e das promessas ficam muito difícil essa minha explicação é difícil entender ou ele está entendendo não então a obediência é um desses frutos então conforme a gente vai tendo experiências com Deus é como se a nossa mente fosse sendo renovada eu achava que Deus era diferente mas agora eu estou vendo que ele é ponta firme mesmo agora eu estou vendo que realmente essas coisas eram difíceis para mim ele tem me fortalecido essas coisas tem ficado mais fáceis agora eu estou vendo o agir de Deus na minha vida agora eu estou vendo as vezes que eu obedeci a Deus como eu prosperei eu vi que eu me dei bem bem Deus falou mesmo que era para eu fazer tal coisa ao invés de fazer o outro eu já contei para vocês a história do carro lá no Brasil eu tinha um carro que eu não aguentava mais eu queria muito trocar aquele carro eu falava ai Deus eu vou trocar esse carro aí ele falava assim espera e ele me me espera eu falei mas já estou dois anos com esse carro esperando o que? e eu falava mas por que? eu tive esse carro por dois anos dois anos não é tanto vou esperar dois anos não é tanto vou esperar aí passaram dois anos e dois anos passaram tipo assim dois anos da data que eu já queria ter trocado o carro e eu falei já esperei então já foi o dobro do tempo se o senhor não falar nada eu já vou começar a me agilizar procurar um outro carro e eu comecei e Deus não falou nada ele tinha falado pra eu esperar depois ele não falou mais nada aí eu falei acho que esperar eu já esperei o tempo de espera acabou ainda que ele não falou assim vai em frente né ele tinha falado espera eu esperei e pra mim tava boa a espera e pra mim o tempo foi bom fui atrás do carro escolhi levei o meu antigo pra avaliação teram alguns problemas no caminho mas eu sou uma pessoa determinada resolvi todos eles e aí eu fiz uma última oração eu falei Deus eu sei que o senhor mandou esperar eu tô considerando que o tempo de espera acabou ainda que você não me confirmou que acabou mesmo então eu tô me agilizando e já tá tudo pronto pra eu trocar o carro mas se por acaso ainda não for o tempo me fala eu tenho que te avisar uma coisa Deus eu tô cega por causa desse carro eu tô surda se essas dificuldades que eu tive foi o senhor tentando mostrar que não era o tempo eu não escutei então se não for o seu tempo grita porque eu não tô ouvindo porque eu não tô ouvindo eu tô cega pelo meu desejo e aí Deus falou comigo eu só chorei só na hora e Deus ele fez um negócio que eu tinha certeza que era ele não tinha dúvida ele tocou num ponto que seria a única coisa que faria eu desistir do negócio e na hora que aconteceu eu só chorei só era verdade ainda era pra esperar mais e aí foram mais quase dois anos nesse ponto eu já tinha até morrido já nas minhas expectativas né eu não acredito que eu tô com esse carro quatro anos além do tempo que já tinha dado pra mim o tempo em que eu já estava já estava no carro bom resumo da história depois que aconteceu eu entendi o porquê que não era a hora naquele momento eu sabia as dores de cabeça que ia ter com o carro e não tinha nada a ver com as coisas que eu tinha na minha cabeça que a primeira coisa que você pensa é financeiro né podia ter me dado um problema financeiro né não ia ter me dado um monte de outros problemas que não tinha nada a ver com o que eu tinha pensado e quando Deus me deu o carro era duas vezes o valor do carro que primeiro ia comprar era como se Deus estivesse falando pra mim vale a pena esperar eu sou generoso quando chega a hora certa eu vou dar e eu vou dar sem limites eu não vou só dar pra resolver o seu probleminha eu vou dar porque vai ser um presente porque eu só queria trocar de carro porque aquele carro tá sendo um problema pra mim então não era porque eu queria um carro X eu queria qualquer carro menos ele então às vezes quando a gente começa a ter experiências com Deus a gente vê que vale a pena vale a pena seguir a direção de Deus vale a pena obedecer obedecer a Deus vai livrar a gente de problemas tá livrando a gente de dores tá livrando a gente de consequências e ainda por cima vai vir benefícios então quando a gente começa a ter essa fé aumentada fica mais fácil pra gente obedecer porque a gente entende que por que não obedecer porque que eu não faria isso porque eu não obedeceria a Deus se Ele só quer o meu bem se Ele só quer o meu benefício amém é por isso que a obediência é um dos frutos da fé a obediência também tem o fruto da fidelidade a fé também tem o um outro fruto da fé é a fidelidade porque conforme a nossa fé aumenta nós nos tornamos mais fiéis a Deus e a gente experimenta cada vez mais a fidelidade de Deus como eu falei da música que a gente tava cantando ontem que a gente experimenta a fidelidade de Deus e a gente vê que Ele não falhou com a gente até hoje até o dia de 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 hoje a gente só experimenta a fidelidade de Deus e conforme os dias vão passando vão ser mais e mais experiências de fidelidade e isso vai nos levar a ser mais e mais fiéis a Deus e conforme as dias vão passando nós experimentamos mais e mais a sua fidelidade que nos faz mais fidelidade de Deus Amém? Amém? Amém em Jeremias 17 em Jeremias 17 eu vou pedir pra vocês anotarem e lerem em casa eu vou pedir pra vocês anotarem e lerem em casa a gente já falou um pouco sobre isso mas esse daqui é uma das minhas passagens favoritas então Jeremias 17 dos 5 ao 8 que fala maldito homem que confia no homem e na força do seu próprio braço o que isso significa? que quando a gente coloca a nossa confiança em outras pessoas em nós mesmos ou até mesmo em outros deuses ou em outros deuses nós somos considerados malditos mas por quê? que palavra forte, né? o que significa a bênção e o que significa a maldição? o que significa a bênção? bênção são coisas que são acrescidas são coisas que frutificam são coisas que se multiplicam que se multiplicam o que que é a maldição? é algo que deixa de existir é algo que vai diminuindo diminuindo até deixar de existir é exatamente o oposto do que bênção significa então quando a gente é considerado amaldiçoado significa que ao invés da gente ser abençoado das coisas prosperarem crescerem, aumentarem multiplicarem nas nossas vidas as coisas vão diminuir até a gente perder até elas deixarem de existir porque quando a gente coloca a nossa confiança em homens em nós mesmos ou em outros deuses ao invés da gente prosperar instead of prospering a gente vai perder we'll lose things ao invés da gente aumentar instead of multiplying and increasing a gente vai diminuir we'll decrease it amém? amém? então é isso que está falando então você fala ai mas que palavra pesada amaldiçoado mas na verdade nada mais é aquele que confia em outros homens ou na força do seu próprio braço na sua própria habilidade ao invés de vocês prosperarem vocês vão perder então perdedores talvez soem melhor nos ouvidos de vocês talvez seja mais suave nos seus ouvidos então perdedores são aqueles que confiam nas suas próprias habilidades ou então confiam em outros homens ou outros deuses ou outras coisas porque estes vão acabar num lugar isolado porque em lugares isolados porque aqui fala deserto porque ele fala sobre wilderness deserto tem alguma coisa or desert is there anything in the desert tem pessoas no desert tem frutos fruit não deserto é seco it's dry então a maldição ela seca coisas na nossa vida so the curse dries out things in our lives por que que fala vão estar em meio a um lugar de águas salgadas why does it say that they will be in a place of salty waters no oceano no oceano você pode ir lá construir sua casa viver com a sua família plantar colher can you buy the ocean plant things live with your family there drink não a pessoa está ali isolada no the person is there isolated não tem nada ali no meio do oceano no máximo vai passar uma embarcação com sorte no deserto a mesma coisa por sorte vai passar alguém com cabelo porque ali não é o lugar de habitação no meio do oceano não é o lugar de habitação e quando a gente confia em pessoas a gente se machuca a gente se decepciona ah eu esperava tanto daquela pessoa ela não cumpriu nada do que eu esperar agora nem vou ser mais amiga dela também vou ser mais amiga de ninguém porque se a amizade é isso eu não quero ser amigo de ninguém aí a pessoa vai se isolando se isolando se isolando só que se a gente coloca a nossa confiança em Deus e não no que as pessoas podem fazer por nós ainda que as pessoas façam ou não façam não vai importar pra gente porque a gente sabe quem que vai fazer e esse é Deus amém a gente não tem que esperar nada mesmo nas pessoas o que vier é lucro a gente vai entender o nosso relacionamento com as pessoas porque é da vontade de Deus que a gente esteja com as pessoas mas a gente não tem que esperar nada das pessoas a nossa confiança não tem que ser nelas e em compensação fala e abençoado o homem que confia no Senhor e que espera no Senhor porque ele será como uma árvore plantada junto às águas que vai esparramar suas raízes não temerá e não temerá quando algo ruim sobreviver quando o fogo vem ele sempre vai estar com as suas folhas verdes e ele não vai estar ansioso no tempo de crise no tempo de ser no tempo de crise no tempo de crise por quê? por quê? porque ainda que o Brasil esteja em crise se eu confiar em Deus independente do governo independente dos meus chefs independente de alguém que possa me sustentar ainda que seja a tempo de crise eu vou multiplicar eu vou prosperar eu vou ser abençoada o que significa que as coisas vão ser acrescidas na minha vida e não vão ser retiradas agora se você estiver esperando o que vem um governo para que a bênção venha então a Bíblia fala que você já é um perdedor amém? nem lembro mais por que eu estava falando sobre isso da fidelidade de Deus então depois vocês leiam Jeremias 17 então quando a gente coloca nossa confiança em Deus a gente não precisa estar ansioso por coisa alguma independente do que os nossos olhos estejam vendo independente da situação do país ou da situação da nossa família a gente vai ter a gente vai ter a proteção as bênçãos de Deus sobre nós amém? amém? só que a fé em Deus as vezes pode nos trazer alguns problemas ou eu desculpa eu perdi muito horário a gente vai fazer o intervalo tá? faz mal vamos fazer o intervalo tá bom? Darren could you pause? just pause no pauses no? then can you can you break and then just pause então a gente está falando sobre fé so we're talking about faith a gente teve o nosso intervalo agora we had a little break a gente viu que a vontade de Deus sempre é boa perfeita e agradável we saw the will of God is always good perfect and pleasant a gente sabe a gente sabe que as bênçãos de Deus we know that the blessings of God nunca vão adicionar dor will never bring pain to you but but many times a gente a gente colocar a gente colocar a nossa fé e a nossa confiança em Deus when we put our faith in God algumas vezes sometimes isso vai desagradar outras pessoas isso pode causar problemas com outras pessoas que não creem nas mesmas coisas que nós até com pessoas que às vezes acreditam nas mesmas coisas mas não estão dispostas de agir da mesma maneira to act in the same way mas a gente não pode estar desencorajado por isso porque em Mateus 10, 22 avisa que talvez nós poderíamos ser odiados pelo nome de Deus mas se a gente permanecer até o fim a gente vai ser salvo a bíblia fala que um dos nomes de Jesus é o príncipe da paz mas o próprio Jesus fala em Mateus 10, 34 não pense que eu vim trazer a paz aqui na terra eu não vim para trazer a paz eu vim para trazer a espada levantem suas espadas o que é a nossa espada a bíblia a palavra de Deus o que Jesus está querendo dizer ele mesmo fala quando possível tenha paz com todos os homens tenha paz com todos os homens mas como que ele fala que ele nem veio para trazer a paz inclusive ele fala eu vim para colocar filho contra pai e mãe contra filha como assim isso quer dizer que ainda que a gente tenha que manter paz sempre que possível nunca a gente vai comprometer a verdade para manter a paz com as outras pessoas eu estava contando um exemplo na hora do intervalo um grande líder de igreja brasileira lá no Brasil um grande líder um grande líder líder no Brasil ele foi no programa da Marília Gabriela ele estava falando no TV show ela é uma personalidade de um programa de entrevistas para quem não conhece ela é uma personalidade e na entrevista com esse pastor ela falou mas espera tudo que você está falando aí quer dizer que por mais que eu seja uma boa pessoa mesmo que eu faça obras sociais e ajude os outros eu não vou ser salva se eu não acreditar que Jesus é o Filho de Deus e ele teve que falar para ela de acordo com a Bíblia não não é salva ele teve que falar a verdade para ela e para todo o Brasil ver quem acha que ela ficou feliz com a resposta quem acha que as pessoas que assistiram o programa ficaram felizes perseguiram o pastor falaram um monte de coisa contra ele falaram contra os cristãos que acham que os cristãos são os únicos que vão para o céu mas não é essa questão a questão é que a verdade não pode ser comprometida para que a gente mantenha um bom relacionamento com as pessoas às vezes a verdade vai colocar até pai contra filho e vice-versa e vice-versa então é isso também é algo que a gente tem que saber mas eu lembrei que eu pulei uma coisa no comecinho que eu queria voltar então a gente viu que a nossa fé sobrenatural pode nos salvar e que nós não somos salvos pelas nossas obras igual aconteceu com essa personalidade da TV no caso Marília Gabriela então por mais que ela tenha feito obras isso não vai fazer com que ela seja salva mas então por que Deus espera que nós apresentemos boas obras por que qual a importância das nossas obras na nossa salvação se nós não somos salvos pela obra mas sim pela fé if we're not saved by our work but by faith porque em Efésios 2 do 8 ao 9 diz Efésios 2 8 to 9 says porque pela fé vocês são salvos não pela graça vocês são salvos através da fé so by grace you have been saved through faith então pelo favor de Deus by the favor of God através daquilo que vocês creem que Jesus é o filho de Deus through faith which is your belief in Jesus e não pelos trabalhos and not by your works pra que ninguém se glorie so that none of you shall boast então não é por obras pra que ninguém se glorie so it's not by works so that people shall boast é só pela fé it's only by faith na obra que Jesus fez que só a obra dele que importa in the work that Jesus did which is the only one that matters lá na cruz do calvário the cross então qual a importância das nossas obras so what is the importance of your works porque em Tiago 2 do 14 ao 24 depois vocês leiam em casa you guys can read it in James 2 from 14 to 24 que diz que a nossa fé é morta sem as obras that says that our faith is dead without works como assim what does this mean por que que a nossa fé ela é morta se a gente não tiver obras why is our faith dead without works aqui ele usa um exemplo ele fala que se alguém tiver passando por necessidade e aí você fala pra pessoa eu não vou fazer nada por você mas vai em paz a bíblia fala que essa nossa fé não teve utilidade não teve um uso não serviu pra nada por que? porque a pessoa foi embora do mesmo jeito você podia ter feito alguma coisa porque Deus já fez tanto por você e você tinha condições mas você aplicou uma fé inútil ali e aí continua no 18 mas você diz que você tem fé e a outra pessoa vai falar e eu tenho obras e aí vai falar me mostra sua fé sem as obras e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras como assim eu vou mostrar pra você a minha fé pelas minhas obras porque toda vez que você crê em algo isso vai te levar a tomar uma decisão isso vai fazer com que você dê um passo de você tomar uma ação então é isso que está falando que a nossa fé ela é demonstrada pelas nossas obras porque se nós cremos nós fazemos vamos pegar Hebreus 11 1 que a gente falou a fé é a certeza das coisas que não se veem por exemplo você crê que se você for na escola e você se formar você vai conseguir um emprego e você vai prosperar e você vai ter uma família então isso é o que você acredita e aí você vai ter uma vida tranquila isso é o que você acredita mas você vai ficar sentado na sua casa com a sua fé forte acreditando que se você for lá na escola tudo isso vai acontecer e você fica lá sentado com toda a sua fé mas nunca você vai lá fazer a aplicação para entrar na faculdade a sua fé teve utilidade ela serviu para alguma coisa ela te ajudou a graduar ou a teu emprego ou ter a sua vida que você sempre sonhou então as nossas obras são consequências daquilo que nós cremos por isso que a nossa fé sem obras ela é morta então tá eu acredito que Jesus é o filho de Deus que ele morreu pelos meus pecados para consertar tudo que eu quebrei e assim eu sou salva mas eu nunca tomei uma ação de pedir perdão por nenhum dos meus pecados eu nunca nem reconheci os meus pecados a sua fé vai ter qual utilidade? porque se você crê que Jesus ele tá com tudo isso à sua disposição e você fica sentado lá de braços cruzados e fala Deus conserta tudo que eu quebrei me perdoa desfaz todas as burrices que eu fiz na minha vida muda minha vida não você fica lá assim é o filho de Deus só que aqui ele fala pior nem sei em que versículo mas ele fala assim você acredita em Jesus ele fala assim você faz bem porque até os demônios acreditam mas os demônios são salvos? não então se você crê em Jesus igual os demônios acreditam em Jesus e daí? serve pra alguma coisa sua fé? você não tá tomando proveito nenhum dos benefícios? entendeu qual é a relação das obras com a fé? quem já quem já ouviu essa expressão dar um passo de fé né? o que significa dar um passo de fé? você acredita em algo você não sabe como que vai acontecer mas você vai dar o primeiro passo em direção àquilo ainda que você não saiba como ainda que pareça impossível você tomou uma atitude essa é a fé viva essa é a fé eficaz ela que vai ser efetiva eficaz amém? amém? que mais? agora voltando lá pra última página né? o que mais? vamos voltar pra última página agora e o último trechinho tá falando ainda que Deus tenha sonhos e planos maravilhosos pra gente aqui na Terra e ele quer que você tenha um bom trabalho ele quer que você prospere em todas as áreas da sua vida e ele quer que você tenha saúde e ele quer que você tenha paz e ele quer que você tenha uma família unida ele quer todas essas coisas mas Paulo fala que se a sua fé se as coisas que você espera são pra essa vida apenas você é o mais miserável de todos porque se você só tá focando nas coisas maravilhosas dessa vida e você não tá pensando naquilo que você faz hoje que tá construindo o seu futuro na eternidade e você não tá pensando com Deus com Deus lá no céu você é o mais miserável se você só tá construindo coisas pra viver nessa vida é muito pouco você tem o que mais 50 70 80 anos pela frente é pouco comparado com toda eternidade então faça coisas hoje que vá juntar um tesouro nos céus que ninguém vai roubar que vai ser eterno que serão as suas recompensas seu galardão amém esse é o final da nossa aula de fé e pra responder a pergunta da história lá do meu carro como que a gente sabe qual é o tempo de Deus quando é tempo de esperar quando é tempo de avançar nós temos o Espírito Santo em nós e todas as vezes que a gente perguntar pra Ele Ele vai responder Ele respondeu pra mim quando eu nem tava gostando muito da resposta quando a gente pergunta Ele vai falar e Ele nunca vai deixar a gente confundido Ele nunca vai nos deixar sem resposta e sempre as respostas dEle ainda que não sejam agradáveis aos nossos ouvidos elas vão produzir bons frutos nas nossas vidas amém e de lição de casa pra responder essa pergunta leiam Hebreus 12 e fala da correção de Deus amém se não for Hebreus 12 depois eu concebo mas eu tenho quase certeza que é Hebreus 12 mas é que fala que aqueles que Deus ama Ele trata como um filho e Ele ensina e Ele repreende e na hora a repreensão não parece boa mas vai produzir bons frutos mas vai produzir bons frutos vai valer a pena e vai ser amém amém você pode parar a repreensão não é? não sei quem é? não sei